O Informo PE traz para você com exclusividade uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Comerciários, nosso amigo Fábio Porto. Ele fará o balanço do ano de 2011. Fábio, seja bem-vindo ao Informo PE e fala para a gente como é que foi o ano de 2011 para o nosso amigo Fábio Porto. Boa tarde, Silvio Prey. Boa tarde a todos que acessam o Informo PE. E, na realidade, o ano de 2011 foi um ano excelente, não só para mim, mas para os comerciários, para a categoria, enfim, para os amigos dos comerciários, parentes dos comerciários. Até porque, em 2011, o meu início, a gente fechou com chave de ouro. Nós fizemos, para a gente dar um balanço completo, foi muita coisa. Vou dar alguns tops aqui para você. Por exemplo, nós conseguimos empregar, dentro do nosso movimento sindical, nós conseguimos empregar para mais de 1.500 pessoas dentro do comércio, que hoje estão trabalhando só aqui em Pauliça. Nas outras cidades que pertencem ao nosso sindicato, nós empregamos para mais de 350 pessoas. E o que a gente vê, na realidade, a empregabilidade é uma coisa importante, uma coisa diferente que nós estamos fazendo, coisa que nenhum sindicato faz, nós estamos fazendo. Por quê? Porque a gente entende que o emprego é tudo na vida do ser humano. O emprego, você está dando a sua identidade, o seu existente, o nascimento, você está dando, na realidade, uma luz para que aquela pessoa possa caminhar por si próprio. Então, na área sindical, esse ano, nós conseguimos fazer, exatamente, empregar para mais de 1.500 pessoas. E, acima de tudo, é importante a gente dizer que nós fazemos o evento dos comerciários, como o 1º de maio, o Dia dos Comerciários, que a gente bota quase 4.000 pessoas em um evento desse. É importante a gente saber disso, que a gente consegue unir uma categoria que é tão dispersa, que o sindicato consegue unir. Fizemos, agora há pouco, a filiação do nosso sindicato à Força Sindical, aqui na nossa cidade. Estamos levantando essa bandeira da Força Sindical, porque a Força Sindical não só vai fortalecer o nosso sindicato, mas também vai fortalecer a luta dos trabalhadores daqui da nossa região. Então, a gente fez a filiação à Força Sindical através do seu presidente, Aula Amaral, Júlio. Recebemos, agora, nesse mesmo dia que a gente fez da nossa filiação à Força Sindical, o troféu Amigo do Emprego, do prefeito Ives Ribeiro, na mão do vice-prefeito Dufo Espírito. Fizemos também, recebemos também o título de cidadão Paulo Estense, na mão do presidente da Câmara, o Tonico. Então, para a gente, a gente mostra o nosso trabalho, o reconhecimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro do movimento sindical e, principalmente, pela nossa cidade. E, para fechar o ano com chave de ouro, você foi autor da ideia de fechar a Rua Siqueira Campos. Eu queria que você aproveitasse aí os acessos do Fábio Pé e falasse um pouco sobre isso, porque a Siqueira Campos, hoje, essa ideia foi do nosso amigo Fábio Porto, e que caiu no agrado tanto do consumidor, tanto do comerciário, quanto também do lojista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e se vai continuar, e se essa ideia vai permanecer durante todo o ano de 2012. Isso aí, na realidade, é um projeto que a gente tem, desde quando eu assumi o sindicato, que a gente vem com esse projeto, um projeto diferenciado. É porque você anda no centro do Recife, você vê aquela rua fechada, Rua da Imperatriz, Rua Nova, enfim, no contexto geral, você vê aquela rua fechada. Então, por exemplo, eu viajei a Porto Alegre e existe essa rua fechada. E aqui a gente não pode deixar diferente. Então, na realidade, é um projeto nosso a gente fazer essa rua, um shopping ao céu aberto. Inclusive, uma opinião nossa foi exatamente o status de poder ter o seu ponto lá, para poder servir ao consumidor, às lojas. Enfim, não é mais a gente fechar essa rua, porque os comerciantes gostaram, os comerciantes sempre gostaram. Então, há 12 anos, eu me reuni com os comerciantes e os comerciantes, para a gente poder fazer essa rua exatamente um shopping ao céu aberto. Vamos retornar de novo, para conversar com o nosso amigo Jorge Carreiro, que na realidade ele está nos ajudando nesse projeto com o prefeito, não é? Enfim, e reunir toda a categoria de novos comerciantes, nesse ano de 2012. Inclusive, o padre também. Nós tivemos também, é bom a gente lembrar, uma reunião com o padre, com as autoridades, o coronel Ailton, para poder ceder a segurança, a segurança exatamente aqui no nosso comércio. Porque é importante a gente saber que, dependendo de tudo isso, mas nós temos que dar não só segurança ao consumidor, mas principalmente ao comerciário que ele está trabalhando, para poder levar o sustento para a sua família. Então, para a gente é importante a gente saber disso, estamos dando uma segurança também para o consumidor, comerciário e comerciante, a todos que vêm comprar aqui na nossa região. Então, isso aí para a gente é importante a gente saber que a gente está fazendo parte exatamente do projeto do crescimento de Paulista. Como saiu na revista Veja, não é? E graças a Deus a nossa participação foi imensa. Como eu vou repetir mais uma vez, 1.500 empregos não é pouco, não é muito. E esse ano agora, de 2012, se Deus permitir, nós vamos empregar mais ainda, porque a gente é um trabalho que a gente vai continuar e não vamos abrir mão de saber que nós estamos ajudando um irmão nosso, um vizinho nosso, uma pessoa conhecida nossa, a participar de um processo seletivo dentro de uma empresa, ou seja, que ele fique empregado para ele poder... Você, Fábio, que mais empregou na cidade do Paulista, gerando mais de 1.500 empregos ao cidadão Paulistense, eu queria que você finalizasse essa entrevista mandando uma mensagem para os assessores, para as pessoas que acessam o Informe PE, e quais são os projetos futuros para 2012. Na realidade, o projeto futuro para 2012, não só a gente dá continuidade, como eu disse, a essa questão do emprego, mas sim para a gente brigar para que as empresas permaneçam aqui na nossa cidade e trazer outras empresas. Não é como nós brigamos para que a Leproshoque permanecesse aqui, a gente tem também, na realidade, uma grande participação nessa questão da Leproshoque permanecer aqui, como eu disse lá naquele evento, quando nós procuramos o vice-prefeito grupos para que ele pudesse nos ajudar para que a Leproshoque permanecesse aqui. O prefeito Ives, junto com os secretários, conseguiu na realidade deixar a Leproshoque aqui, a gente fica muito grato nisso, mas saber que nós iniciamos essa luta para que a Leproshoque permanecesse aqui e a gente trazer outras empresas para cá, que a gente já estava conversando com o Jorge Carreno, que o prefeito Ives deixou o Jorge com essa missão para que a gente venha conseguir alguns terrenos, para que outras empresas venham se instalar aqui, já tivemos reunião com o Jorge e algumas empresas, e vamos brigar por isso, e permanecer com os empregos, vamos permanecer com os eventos que a gente vem fazendo, até porque quando a gente coloca a CD Play, um Papai Noel na rua, como nós colocamos, quando a gente coloca uma bandinha de forró para poder a pessoa comprar na nossa cidade, é porque vai gerar mais emprego, e aí a cada loja dessa vai empregar de uma a duas pessoas, então isso aí para a gente é importante, a gente saber que a gente faz isso e faz consciente, a gente luta pelo direito dos trabalhadores, fazemos a cela inteira dos trabalhadores, mas o importante também é a gente saber que a gente está conseguindo gerar emprego, então graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, por esse ano de 2011, eu ter fechado com chave de louro, 2012, Deus vai nos ajudar mais ainda, porque eu sempre digo o seguinte, quando você faz o bem, você recebe o bem, e um amigo, você, você, um amigo não só é nas horas boas não, os amigos são nas horas difíceis, é nas horas que você procura dar o ombro para ele chorar, é na hora que você dá o ouvido para poder, ele falar tudo o que ele tem que falar, então isso a gente está fazendo, então graças a Deus a gente está conseguindo empregar muita gente, são muitos amigos nossos empregados, e 2012 não vai ser diferente, 2012 a gente vai voltar mais ainda, para que a gente consiga empregar mais pessoas, porque nós vamos ter recorde de empregabilidade, o sindicato, o Fábio Couto, e 2012 não vai ser diferente, vai ser melhor, se Deus permitir, vai permitir, do que 2011, então a gente, eu quero abrir 2012, do mesmo jeito que eu estou fechando 2011, e quando eu fechar 2012, se Deus permitir, vai ser quatro vezes mais do que 2011.